Será que seu filho é apaixonado por você? Olá, pessoal! Eu sou Maíra Gaiato, neurocientista infantil e psicóloga especializada em autismo e atrasos do desenvolvimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu só entendi depois que eu fui mãe. Eu era uma mãe ideal, perfeita, que sabia tudo até meu primeiro filho nascer. Porque é muito diferente a gente dar pitaco na vida dos outros, na criação dos outros, até enquanto terapeuta, que a gente se acha um pouco nesse direito, sabe? É muito diferente da vida real, de você ter uma criança todos os dias ali com a responsabilidade de limpar, educar, cuidar e entreter e ainda querer que ela seja apaixonada e goste muito de brincar com você. E agora, conforme a gente passa o dia a dia, eu me pego em vários momentos, vários momentos, falando com ele super irritada. Meu filho está com três anos de idade. Falando com ele porque, basicamente, eu tenho que ficar o tempo inteiro dando advertências, nãos, pedindo para ele fazer as coisas de forma correta, dando suporte físico para ajudá-lo a obedecer. É uma coisa muito diferente de quando ele era pequenininho, que eu falava com todo amor e carinho. Claro que nós, pais, somos já apaixonados pela criança. A gente tem um vínculo meio já de instintivo, né? E a criança também tem com a gente, mas esse vínculo precisa ser mantido. E se você também se pega de vez em quando irritada, quando a criança acorda, quando ela está dormindo, é aquela coisa que você olha, você fica super apaixonada. Você, ah, quando ela acorda no final de semana, que você tem uma super demanda, que você está cheia de coisa para fazer, você rapidamente fica irritada com a criança. E nos momentos que você tem para ficar junto com ela, você se pega fazendo coisas que você nunca sonhou em fazer. Que é completamente diferente do que você planejava quando você sonhava em ter um filho. Que você sonhava quando você estava grávida ou quando ele era pequenininho. Então eu fiquei pensando, e da outra parte, né? Da outra parte que a criança ainda, claro que tem um vínculo com a gente, mas ela também é obrigada a ficar ali com a gente no dia a dia. Será que se ela tivesse escolha, ela escolheria brincar com a gente? Ficar com a gente o tempo todo? Fazer com a gente tudo o que a gente gostaria que ela fizesse? Nós sabemos que crianças que estão no espectro autista, ou que têm transtornos ali do desenvolvimento, que têm déficit de atenção e hiperatividade, que têm transtorno positivo desafiador, muitas vezes têm reações de um jeito que dói para os pais. Muitas vezes eles se viram para brincar sozinhos, muitas vezes eles falam não, muitas vezes eles não querem ficar com a gente, muitas vezes eles evitam a nossa presença. E isso é super angustiante, porque a gente sabe que nossos filhos estão crescendo. Às vezes eu e o Rodrigo falamos, quantos verões será que a gente vai ter para brincar com o Theo na rua, e ir passear e curtir um final de semana de sol? Que ele vai querer ficar com a gente, no máximo 12. E depois ele vai ter os amigos, ou vai querer ficar no quarto, na vida dele. Então são poucas as oportunidades. E quando a gente se sente rejeitado, quando o filho ainda não mostra uma paixão, um desejo louco por ficar com a gente, não fica puxando a gente para brincar com ele, isso dá muita angústia nos pais. Então eu pensei, o que a gente pode fazer para que os nossos filhos se apaixonem por nós? Nós sabemos já que ser agressivo, rígido demais com a educação dos nossos filhos, isso traz uma certa quantidade de efeitos colaterais. Nós sabemos que também o outro extremo, de ser permissivo demais, de sermos legais o tempo todo, de dar tudo que os nossos filhos pedem e querem, também destrói vínculo, porque essa criança fica insegura, essa criança não tem limites e barreiras, ela não sente que ela está confortável, confiável e segura com a gente. Então nós sabemos que o caminho é o caminho do meio, é uma disciplina positiva. e as estratégias naturalistas são as que salvam e trazem para esse caminho do meio, porque elas envolvem um jeito de fazer manejo, prevenção e manejo de comportamentos inapropriados, e também uma maneira de abordar as crianças de um jeito que seja legal, siga a liderança dela e que faça ela se interessar por brincar com a gente. Eu vou passar para vocês rapidamente como são essas estratégias que podem ajudar no vínculo do seu filho com você, na sensação que ele tem em ficar com você, seu filho ou seu paciente, porque a gente também quer que os nossos pacientinhos se apaixonem por nós, né? Então quais são essas técnicas? A gente precisa, primeiro, considerar a motivação e a liderança dessa criança, entender o que ele está fazendo, quais são as ideias dele em cada brinquedo, em cada brincadeira, por mais que pareça só uma agitação motora, só um correr para lá e para cá, por mais que pareça que ele não esteja fazendo nada, ele está, ele tem ideias, ele tem planejamento para aquele material, para aquele movimento que ele está fazendo. Então entrar na brincadeira dele e ao invés de segurar, de evitar, de bloquear, de tirar, você vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Então você vai usar imitação, vai se aproximar, vai fazer igual os mesmos sons e os mesmos movimentos que ele está fazendo e vai falar com ele sem pedir nada para ele, somente descrevendo e narrando em poucas palavras o que ele está fazendo. para ele ver que você gostou da ideia, para ele ver que você quer ficar ali. E ele entender que você quer ficar ali não pode ter estímulos distratores para você. Então deixa seu celular em outro ambiente, não é ficar ali com a criança dando uma olhadinha no celular. Deixa em outro ambiente, zero eletrônicos, tira alguns minutos do dia para ficar seguindo a liderança da criança e brincando do que ele quer. Também envolva atividades sensórios sociais, que são brincadeiras de cócega, de bagunça, sabe? Bagunça que a gente evita fazer, de pular, de se jogar no sofá, de amassar com almofada, de fazer cócega, de fazer cavalinho. Envolva todos os dias, alguns minutinhos dessa brincadeira, dessa atividade. Até o momento que seu filho estiver te puxando e não te dar sossego, porque ele quer muito ficar junto com você. Esses são sintomas de paixão. Esses são sintomas que podem indicar que essas técnicas estão dando certo. Se você quer se aprofundar nelas, vou deixar os nossos cursos aqui embaixo em links, para quem quer aprender mais a gerar estímulos que ajudam no desenvolvimento da criança de um jeito que seja legal para ela. Aproveita que você vai ali embaixo, já dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus